Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma tour no Projeto Tamar que tem muitos animais diferentes como tubarões, tartarugas, peixes olha, uma variedade enorme vamos conferir? Olha aqui meu Deus apaixonado gente, o camarão está enrolando um negocinho ali tadinho depois ele vai para o espeto mas ele está enrolando ali olha os peixinhos de parede que papi gente, o seu olha esse peixe como ele é magro gente, parece um papel é eu na vida peixe só que não antigamente sim antigamente era muito ladrão olha isso gente, esses peixes aqui são muito rápidos olha isso eles parecem olha que alguém se ocorra o rosto deles com alguma coisa muito diferente aqui tem um peixe que se chama Mero está ali atrás escondido e os outros aqui? olha aí, olha aí olha isso os crânios das tartarugas vários tamanhos que diferente meu olha o casco disso nossa aí pode entrar aqui? pode que isso? olha de pertinho eu preciso colocar um verbo gente tartaruga pente olha o pente olha o pente olha tem até raio-x 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 da tartaruga gente, olha não gosto que dó meu Deus que que é isso? mostra obstrução de trato gastroestinal ingestão de lixo gente, esse peixe aqui parece até meio mangoloide olha isso ele não sai daqui o de trás é bonito, hein? gostei está mais ativo o mar tem tanta coisa bonita que a gente nem imagina nossa, tanta coisa maravilhosa olha essa tartaruga aqui eu nem filmei ela, mas vou filmar agora olha isso perfeição tem muita coisa bonita eu fiquei emocionado olha onde tem um camarão deu até vontade de comer um olha esse olha isso é uma lagosta? que que é isso? lagostinho e no cantinho é uma moreia olha que bicho estranho grande se eu fosse um peixe eu queria ser um desse olha a cara da riqueza como é que chama? camarão palhaço tira por que ele anda de cabeça baixa assim? esse aqui é o letreiro tamaco você pode tirar fotos aqui temos umas tartarugas para bater foto e tudo de longe parece verdade mas não são tem um pedaço da fruta aqui mesmo chocado tem a fruta dentro do picolé de verdade aqui temos uma entrada onde tem os tubarões que na parte de cima geralmente não dá para vê-los bem rápido olha isso aqui temos a visão de cima do tanque de tubarões olha isso dá medo até de estar perto imagina a pessoa na água aí eu não tenho coragem de entrar não tem gente que entra em alguns esses tubarões que não são perigosos mas eu não tenho coragem olha isso meu Deus do céu que gatinha gente que coisinha mais fofa aqui temos uma estátua que parece que são elas saem dos ovos aí são estátuas não são de verdade e ali as tartarugitas tartaruga de couro tartaruga verde cabeçuda de pente oliva recife de alga calcária cercado de incubação olha que interessante isso 50 centímetros aqui tá na parte de baixo 40 centímetros 30 centímetros então elas ficam deve estar mostrando bem né pelo que eu entendi bem submerso pelo que eu entendi elas ficam na areia aí eu explicando sou muito bom ótimo né ficam ali na areia e chocam e saem uma coisa assim gente eu não sei não porque eu não sou muito informado com isso mas isso aqui é pra quê? esse caninho é pra respirar ou é pra marcação? deve ser pra marcação né mas parece que tem ovos aqui porque tem até um negocinho de antes tá um pra pra eu vou Tchau, tchau. Olha isso Gente, achem o peixe Quem vai encontrar? Não é esse aqui Não é esse que tá nadando Quem aí conseguiu ver o peixe? Alguém conseguiu ver o peixe aí? Última chance E não é esse Vou mostrar, tem dois hein Primeiro é esse aqui, o peixe pedra Do filme Lago Azul Eles pisam na pedra lá É um peixe pedra, é esse aqui E aqui temos um Polvo Olha isso Tá quietinho aqui dentro do seu aconchego Uh Yeah Uh Yeah Uh Tchau 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 Tchau